Olá, aqui é o Elivelto Martelinho de Ono, Elivelto especial Martelinho. O que eu estou fazendo aqui hoje? Estamos fazendo um capu. Esse capu tem o cantinho da tia que está trincado lá, já mostro para vocês. Estamos fazendo dois capus aqui hoje, certo? Eu e o Fabinho. Aliás, um grande profissional. O que eu fiz aqui? Eu separei o capu e risquei aqui, certo? Esse lado eu estou fazendo. Esse lado que ele faz é o Fabinho. Agora eu vou mostrar para vocês como está ficando aqui. O que eu falei que estava trincada a tinta é esse aqui, certo? Olha aqui, trincadinho da tinta. Então vamos fazer aqui o que? Um push to paint. Só que como se trata de um capu, não pode ir muito material, senão vai mapear, né? Quem trabalha com pintura, para quem entende um pouco de pintura automotiva, sabe que vai mapear. O capu sofre ali o calor do motor e acaba mapeando. Então aqui, passei o risco por meio ali. Olha a minha parte que hoje eu estou fazendo, né? Não precisa nem falar que está ficando perfeita, né? Agora vamos ver do Fabinho, né? Trabalha muito bem também, né? Fabinho, posso tirar um pouquinho a lâmpada aqui? Olha aqui, olha. Zola muito bem. Olha aqui, zero, né? Opa! Opa! Fabinho, deu uns pontos meio errados aqui. O que aconteceu aqui? Você é louco! Foi você que fez daí, ó! Você está brincando, é louco! Deixa eu ver! Está do teu lado aqui, ó! Ele velto aqui. Aqui é o Fabinho. Olha lá! O que aconteceu aqui? Você tem vergonha do velto. O que você acha desse boicote? Isso aí é? Você é louco, cara! Você estragou o capu, ó! Então, pessoal, é lógico que o Fabinho nunca ia fazer uma amassada assim, né? Isso eu fiz de propósito. E de propósito pra quê? Você vai ver se eu consigo consertar isso daí? Não, você consegue, certeza, né? Agora o pessoal que segue nosso canal, que está iniciando lá, esse recado vai pra eles. Quando você começa errado ou amassado, ele acaba ficando mais difícil. Mais difícil de ser consertado, certo? Porém, o que acontece? Eu vou consertar ele rapidinho aqui. Vou botar ele na forma original, vou fazer ele pra você ver. E vou dar um passo a passo de como vai ser feito, ok? Fabinho, tem como segurar aqui, ó? Nessa posição aqui. Isso. Bom, eu já estou começando a amassada aqui, ó. E aqui eu vou usar o pino pra tirar o quê? Esses pontos altos, esses pontos positivos, certo? Aqui eu estou usando o pino pra ficar mais fácil de filmagem e entendimento. Pode usar o martelo direto pra ficar mais adiantado. O que vale muito aqui é apenas saber que se você fez um ponto positivo errado, você não precisa fazer cinco ou seis, como eu fiz aqui. E lembrando que aqui é só demonstração. Ok? Então eu baixei os pontos positivos. Vou trocar de janeta, vou usar essa aqui que está embaixo da travessa. E vou achar ali os pontos negativos agora. E daí eu vou colocar na técnica em ação. Eu sempre costumo falar pro pessoal que trabalha junto. Pessoal que está começando. O pessoal lá da minha turma secreta do WhatsApp e do Facebook. E você fez um bico, ó. Bicou, para. Por quê? Não tem necessidade de fazer cinco, seis, sete pontos pra depois baixá-la. Fez um, já para. E ela foi de errado. Agora eu vou usar o martelo diretamente na lata. Porque você não precisa usar o martelo. Pode usar o pino também. Transforma ao amassado. Na posição que eu estou trabalhando. Já ficou legal. O próximo passo é o quê? Mudar lá a posição. Para ver se ficou algum vestido. Está aqui, ó. Muita Coca-Cola ficou ali. Mas tem que ser tirado também. Para ver se não com a ferramenta. Ficou acalapado. Cor de rosa embaixo. Por favor. Estima aqui embaixo. Mostra a pada pra ver se não é. Estou fazendo essa pressão aqui. Agora aqui em cima. Vamos dar um acabamento nele. Nessa posição. Sempre muito importante você trabalhar em várias posições. Principalmente o capô. O capô é uma peça que você pode tirar. Pode pôr na bancada. Você conseguir trabalhar nele 360 graus. É muito interessante. E o resultado vai ser considerável. O resultado vai ser satisfatório. Porque você vai poder chegar ao amassado em tudo. Então o amassado está praticamente pronto. Logicamente foi uma brincadeira nossa. Aqui é a brincadeira minha e do Fabinho. Certo? É... É... Mas tem um intuito de mostrar o que? Que mesmo se você começar errado o amassado. Começar o amassado não aplicando a técnica. Não dá tempo de arrumar. Basta você parar. Repensar o que está fazendo. Baixar os pontos positivos. Procurar os pontos negativos. E trabalhar em vários ângulos. Em várias posições. Que você vai conseguir. Ajeitar. E chegando finalmente. O amassado. 100%. Ok? Então é isso aí. Aproveitando. Vamos dar um abraço para o nosso amigo lá. O Branco Car. Lá de São Simão. Seguidor nosso aí. Liguei para ele pessoalmente. Fizemos uma chamada de vídeo aí. Amigo do Fabinho. Do Lucas. Toda essa galera. Ok Branco? Abraço para você. Continue prestigiando aí. Compartilhe com seus amigos também. É isso aí. Estou acabando por aqui. Um abraço para todos. Não esqueça. Compartilhe esse vídeo e os demais. Para que a gente possa fugir mais pessoas aí. Aí agradecendo. Tem mais um vídeo que bateu aí 10 mil visualizações. Tem um que está quase 80 mil. Muito contente. Muito satisfatório. Muito honrado. Que a pessoa está assistindo. Que eu tirando um proveito. Esses vídeos. Ok? Então me ajude também. Compartilhe com seus amigos aí. Para que mais pessoas possam aí. Aprender um pouquinho. Curtir nossa. Nessa arte do Marquinhos Júnior. Ok? Um abraço para você. Nos vemos quando? É isso mesmo. No próximo vídeo.